A presença hoje na Leonardo da Vinci, início, primeira noite do ciclo História da Ditadura, do golpe de 1964 ao bolsonarismo, portanto, um evento com uma longa história. Hoje nós iniciamos, então hoje é a primeira noite, como eu disse, sempre às 18 horas. Nós vamos ter aqui, a partir de hoje, hoje com a presença do Carlos Pico, e a mediação do nosso amigo e cliente de longa data, Paulo Cesar Gomes, lançou seus livros aqui também. Estamos esperando o próximo, que é sobre a Da Vinci, inclusive, sobre a história da Da Vinci. Amanhã, dia 29 do 3, não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar a agenda, mas amanhã eu vou falar rapidamente aqui, nós vamos ter o debate em torno do livro Passado e Disputa, Remórias Políticas sobre João Guar, da Bárbara Guar, que, junto com o Paulo Cesar, coordena esse evento. A Bárbara está aqui conosco também, quem quiser conversar com ela, o autógrafo dela. A Bárbara vai conversar com a Samba Manelli Assumpção e o Mário Magalhães, também nosso amigo e cliente, autor da biografia do Marigheira, em todos os livros. Com a mediação, Guilherme I. Já no dia 30, na quinta-feira, nós vamos ter uma mesa chamada Autoritarismo da Sociedade, com a Janaína Cordeiro, a Eurides Fibireiro, que também está aqui com os seus livros, o José Svaco, o Adilão Caldeira Neto e a Renata Souza, com a mediação também da Bárbara Guar. E encerramos na sexta-feira, dia 31 de março, com o que restou da ditadura, com o Rafael Nuno Lucas Pedretti, Nadine Borges, Cristina Serra e Maria Paula Araújo, com a mediação do Rodrigo Jorge Neves. Então, é um programa que cobre diferentes aspectos, não apenas o evento, não apenas a história da ditadura militar, mas o seu legado em diferentes frentes, como a gente constata, infelizmente, ainda hoje no Brasil, e constatamos aí dramaticamente nos últimos anos, sobretudo. Os livros dos autores estão disponíveis na mesa da frente e no caixa. Hoje nós temos aqui, por exemplo, esse pequeno livro, do Carlos Fico, da FGV, que é justamente o golpe de 1964, Momentos Decisivos, e os livros do Paulo César Gomes, então quem quiser, está na frente, disponível, o Bispos Católicos e a Escudora Brasileira, e Liberdade Vigiada, também do Paulo César, pela editora Record. O evento está sendo filmado, em breve, ou em algumas semanas, estará disponível no nosso YouTube, não é uma gravação profissional, mas é uma gravação inteligível, digamos assim, e então quem não pôde ver aqui ou queira rever o debate, vai estar disponível. Um bom debate, um bom encontro, espero vermos todos aqui, nas próximas noites, e passo a palavra para o Paulo César Gomes. Oi, boa noite a todos e todas. Obrigado a todo mundo pela presença. O Daniel falou hoje a primeira noite, nesse ciclo de quatro sessões de debates, sobre a volta de 64, o ditadura e suas permanências. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Carlos Fico, professor titulado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de vários períodos, entre vários outros, entre os quais esse que a gente tem aqui hoje, o Alvin 64, publicado pela RGV. Enfim, o Bernan já falou sobre a programação dos próximos dias, espero que vocês possam ver. E a gente vai organizar, sim, o Fico vai falar durante uns 40 minutos, o que ele preparou, e depois a gente abre para as perguntas, e quem tiver questões para colocar para o Fico. Eu acho que é isso, né? Eu fico a distância das grandes apresentações, uma das grandes referências da história do Brasil, e sem dúvida, uma das principais, se não há a principal referência, é um estudo sobre a ditadura. É isso, obrigado. Fico por ser bem. Obrigado, Paulo. Eu vou falar em pé aqui, porque acho que quem está lá atrás vai me ver melhor. Boa noite para vocês, muito obrigado pela presença. Sempre me perguntam por que ainda hoje, como a gente viu, sobretudo no governo Bolsonaro, há pessoas que enaltecem aquele período do golpe de 64 e da ditadura militar. Eu vou colocar aqui um pronome, que eu não me perdi falando muito, o que é bem fácil. Mas, me perguntam frequentemente isso, por que, afinal de contas, como se fosse um grande absurdo a ver esse tipo de memória benevolente em relação ao golpe de 64 e a ditadura militar? Não é absurdo, sempre houve apoio de parte da sociedade ao golpe e à ditadura. e isso permaneceu depois do fim da ditadura, porque, evidentemente, vocês sabem que não é possível a nenhum golpe e a nenhum regime autoritário flutuar no vazio, sem apoio de, pelo menos, alguma parcela da sociedade. Então, esse tipo de fenômeno, infelizmente, é comum e me parece que o governo Bolsonaro, e tudo o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, foi uma espécie de banho de realidade para aquelas pessoas que entendiam que a sociedade brasileira já havia, vivia uma lua de mel com a democracia, sem autoritarismo, sem racismo, sem o bíblia, sem uma série de coisas, como se nós tivéssemos uma sociedade que não expressasse essas diversas formas de violência, de autoritarismo, inclusive de adesão a esses sistemas autoritários de solução dos problemas, como são os golpes de Estado e os regimes autoritários. Nós tivemos mais de um, inclusive. Uma outra coisa que eu gosto de destacar é o seguinte, esse apoio de parte da sociedade, ele variou muito ao longo dos anos. Por uma série de razões, a principal delas, como sempre, sendo de natureza econômica. Durante a ditadura, houve um período de grande crescimento do produto interno bruto do PIB e, naquela fase do chamado milagre brasileiro, as pessoas compravam loucamente a crédito, geladeira, fogão, até carro e mesmo casa própria, de maneira que isso era visto com muita positividade naquele momento do apoio. O momento de auge da depressão, a gente está se referindo aqui ao governo Médici, esse período do milagre econômico, o momento de auge da repressão correspondeu também ao momento de maior apoio do regime militar. Então, as coisas variam ao longo dos anos da ditadura militar e também depois do fim. eu, muitos anos atrás, pensando nessa coisa do apoio e da memória benevolente, me dei conta de que, durante a ditadura militar, dois aspectos principalmente explicam a diferença que há, por exemplo, entre a memória que se constituiu no Brasil sobre aquele período e a memória que se constituiu, digamos, na Argentina ou no Chile sobre as suas ditaduras lá. Por que que aqui, aparentemente, e na verdade, é mesmo, há tanta gente com uma memória benevolente mais do que nesses outros países? Muita gente pergunta isso. Ah, professor, por que que na Argentina os militares foram punidos e aqui não? Por que que aqui tem tanta gente enaltecendo a ditadura e na Argentina não? São lugares diferentes, com histórias diferentes, mas há dois aspectos importantes, a propaganda política e a censura. Durante o auge da repressão, a censura proibia que a repressão fosse publicada nos jornais. Assim como a propaganda política na televisão anunciava um país assim maravilhoso, sem problemas, um verdadeiro ponto de fatas. Quem assistisse à televisão tinha a impressão de que o Brasil estava no melhor das democracias, no ponto desse meio econômico, a propaganda ufanista do período do Médici e do Geisel. E, por outro lado, você tinha censura, censura que tinha como principal preocupação, eu quantifiquei isso, impedir a divulgação de atos da repressão. Então, o que as pessoas comuns sabiam? Sabiam nada. Sabiam que estava no Brasil econômico, que ali tinha um patriotismo na televisão, aqueles filmes da propaganda e nos jornais não se podia publicar grande coisa. Então, a censura e a propaganda são aspectos da ditadura militar brasileira que explicam muito a construção e manutenção dessa memória benevolente. O que que, se a gente perguntar às pessoas mais velhas, o que elas lembram daquele período? Não lembro. Tinha a construção da ponte de Niterói, tinha a usina hidrelétrica, os militares eram patriotas na televisão. Então, ao contrário, por exemplo, da grande visibilidade da repressão na Argentina. Você via tiroteios, cadáveres, um verdadeiro inferno da violência visível, ao contrário dessa violência ocultada no caso do Brasil. Bom, então, vocês veem que há aspectos os mais diferentes que explicam aquela primeira pergunta que eu mencionei que me fazem frequentemente, do porquê que no Brasil há essa memória de violência. e também pensando nisso, alguns anos atrás eu fiz um levantamento ano a ano dos aniversários do golpe de 64, desde o dia posterior ao golpe e depois cada 31 de março em 65, 66, 67, até ontem, até hoje, para ver o que acontecia. a ditadura celebrava o golpe de 64? Você já está assim, celebrava loucamente? Não. A gente vai ver que não. Eu trouxe esse ano a ano aqui para vocês e a gente daqui a pouco vai mostrar o que acontecia, resumidamente, para não tomar muito tempo, em cada um desses momentos. Então, curiosamente, a gente vê que durante a ditadura não havia tanta celebração que não fosse aquela celebração mais chapa branca, mais oficial, sem presença popular. Depois do fim da ditadura veio uma fase que seria uma espécie de apagão. Imediatamente depois da ditadura a gente teve um período no governo, ali no momento em que Tancredo estava doente, depois do governo Sarney, depois do governo Collor, Itamar Franco, etc., Fernando Henrique, Lula, a gente teve um momento em que havia um certo constrangimento em relação às celebrações explícitas. Então, não havia. A não ser um caso ou outro que, é claro, eu estou me referindo às celebrações, digamos, ostensivas, porque nos quartéis isso nunca parou. nunca parou. Essa visão benevolente, positiva, enaltecedora da chamada revolução, como os militares chamavam, o golpe de 64 da ditadura, permaneceu nos quartéis. Mas eu estou me referindo a essa dimensão mais explícita para a gente tentar comparar com o que aconteceu ali por volta de 2014, 2015 para cá, que são essas tais manifestações pedindo intervenção militar. Percebe? Então, nós temos aí três momentos, mais ou menos, os aniversários durante a ditadura. O que que acontecia? os aniversários posteriores ao fim da ditadura, de 85 até 2013, 14, e depois o momento em que isso foi ressurgido, como e por que foi ressurgido. então, eu não quero assim, entediar vocês, mas eu vou fazer uma passagem por esses anos. São muitos anos, então, vocês podem imaginar que isso seja um pouco tedioso, eu espero que não, porque é uma informação que ainda não foi sistematizada, fica aí até como sugestão para uma pesquisa mais extensa de alguma monografia, dissertação de mestrado, os diversos aniversários do golpe de 64, desde o próprio dia do golpe até hoje, para quem tenha vontade de fazer pesquisa histórica, a Mariana Jofili da UDES, que já trabalhou um pouco com isso, alguns aniversários, e uma colega também da URPS, que eu não tenho o prazer de conhecer, Mariana Ferreira, também com os anos de celebração durante o governo Médici, e fica aí, mas não a passarem por tudo, não, então vocês vão ser os primeiros a ter essa informação. Logo depois do golpe, no dia seguinte, dia 1º, dia 2, houve grande celebração aqui no Rio, aí sim, uma celebração, vamos dizer, com conotação popular, que as pessoas foram para as ruas, nos barcos da Zona Sul colocavam bandeiras nas janelas, então, teve esse tipo de celebração no próprio dia do golpe de 64. Isso é interessante, porque mostra essa celebração do dia 1º e 2º, dia 1º de 64, mostra que a campanha de desestabilização do João Pular, do governo João Pular, foi muito eficaz, as pessoas tinham muito medo, a classe média tinha medo de que os apartamentos fossem invadidos, então, na Zona Sul do Rio teve essas manifestações de ilusão, uma grande manifestação houve em frente ao prédio da Uni, que foi incendiada, as pessoas celebravam a derrubada de João Pular. Em 65, o negócio já ficou mais morno, já não houve grandes festejos, houve um desfile de tropas em Brasília, ou seja, uma coisa meio oficial, meio assim, desfile de tropas, uma coisa que não desperta mais tanto entusiasmo assim, e houve missa, missa aqui na Candelária com o cardeal do Rio de Janeiro. Ele também parada militar em Belo Horizonte, o presidente Castelo Branco, o general Castelo, foi até lá, mas vocês veem que ainda não foi uma coisa muito popular. eu vou competir com o nosso liquidificador aqui, que deve estar fazendo uma vitamina de abacalho. Mas vamos em frente. Em 1966, vocês notem um aspecto interessante, porque em 66 não houve discurso específico do presidente Castelo Branco, nem nada de mais espetacular. eu estou chamando de espetacular o que? O discurso do presidente ou uma ordem do dia do ministro do exército da marinha ou da aeronáutica que seja incisiva. Uma coisa mais rotineira, uma missa, almoço do clube militar, essas coisas eu estou deixando de fora. Agora, o presidente falou afirmativamente sobre o qual? O ministro militar falou sobre uma ordem do dia? Em 66, não. até porque já havia uma certa impopularidade do Castelo Branco por conta do ajuste fiscal, do ajuste econômico. Aquelas mulheres que fizeram as marchas da família em 64 já não estavam gostando. A gente apoiou o Gol, está derrubado do Lá, é agora a inflação, o preço da carne, não sei o que. Logo depois, estava após o posto de Silva e também não houve discurso específico em 67 e em 68 a celebração foi ofuscada pelas manifestações estudantis. Vocês estão sabendo evidentemente que em 68 houve aquelas manifestações estudantis depois da morte do estudante Edson Luiz. Então, o Costa e Silva não falaram nada, ficou na dele. Em 69, o Costa e Silva fez um negócio bem oficial, mas teve certo impacto com um banquete para os governadores e ele deu uma entrevista coletiva, coisa que se tornaria muito rara posteriormente com os generais presidentes mal falados. Então, houve esse episódio em 69. Em 70, o Médici faz um discurso metafórico criticando a sexta-feira 13 de 64, que tinha sido a data do comício da central do João Goulart caindo numa sexta-feira 13 de março, criticando o motivo de quinta-feira santa e criticando os editoriais, criticando, não, chamando a atenção, lembrando os editoriais do Correio da Manhã, um jornal da época que estampou editoriais intitulados. Basta, basta de João Goulart, apoiando, portanto, se derrubaram. Esse negócio que ele fala, motim da quinta-feira santa, foi o famoso revolta dos marinheiros ali no sindicato dos metanústicos em São Cristóvão, o episódio que antecedeu o golpe e o Médici no seu discurso de 1970 menciona isso, como paderno, como quebra de hierarquia e disciplina. Em 71, ele ameniza um pouco o tom, falando que a revolução de março haverá de ficar na história com o tempo, com umas abobrinhas assim, mais leves em 71. Em 72, era o auge do milagre econômico, então, ele falou só de que é uma beleza, estamos crescendo, Brasil, país do futuro, Brasil potência, aquele otimismo todo. Em 73, também não falou nada de significativo, em 74, já era o governo Geisel e o Geisel, muito monótono sempre, falou dos resultados positivos da revolução e condenou o governo Goulart. Não houve ali uma... Aí veja que eles não estão celebrando o golpe. É o dia do golpe, é o dia da revolução, sei lá, para usar a expressão deles. Então, esses generais presidentes tinham um certo constrangimento com essa data que, afinal, foi a derrubada de um presidente constitucional. Em 75, o Geisel, que é o promotor da chamada abertura política, ele faz um negócio esquisito, porque ele diz assim, a revolução continuará no seu discurso do dia 31. Como é que é a frase? A revolução continuará. Ela é estranha, porque, bom, está propondo a abertura e dizendo que a revolução vai continuar, qual é? Isso soou mal, né? Então, é um discurso meio pesado esse do aniversário, mas também está falando, celebrando o golpe. em 76, ele ameniza esse negócio da revolução continuará e fala da abertura, que vai fazer abertura e tal. Em 77, a gente tem um episódio muito esquisito que foi o pacote de abril. No dia 31 de março, já sabia que o pacote de abril viria, porque o pacote de abril foi uma tentativa do Geisel de impor limites ao crescimento do MDB, que era o partido de oposição e que vinha crescendo. Então, ele via uma série de casuísmos com uma alegação, uma justificativa fajutas, mas, enfim, já se sabia que o pacote viria e ele ia fechar o Congresso. Então, esse 31 de março de 1977 foi totalmente ofuscado pelo pacote de abril. Em 78, ele já está no final do seu governo, então, nesse dia, sei lá por que razão, escondeu esse dia, 31 de março, 78, para criticar o governo bular, criticar a paderna, assim, no sentido de que a revolução tinha salvado o país, etc. A gente vai chegando ao final daqui a pouquinho, porque é interessante ver essa evolução ao longo da própria ditadura, destacando esse aspecto, curiosamente, aquela leitura que às vezes prevalece de que entre os militares, as pessoas que apoiaram o golpe, de que a população foi para as ruas apoiar, porque se generais presidentes, continuaram falando isso, das marchas da família, havia um certo constrangimento. 78 até o fim da ditadura, perdão, 79 até o fim da ditadura, é o governo Figueiredo, o último general-presidente, e o Figueiredo também não fez grandes celebrações. Ele fez em 79 missa na Catedral de Brasília, meio que pedindo assim luz para o início do seu governo, em 1980 ele falou em os generais presidentes tinham essa contradição, falavam sempre democracia, falavam sempre defendendo a democracia, então o Figueiredo aqui em 1980 fala em garantia das franquias democráticas, ele está ouvindo aquele discurso, as pessoas são caras de pau. Em 81 Figueiredo falou, não falou nada, só teve missa em almoço, mas teve uma ordem do dia do ministro do exército, uma ordem do dia mais dura. Em 82 ele diz que é preciso estudar a história do ano que ele defendeu a necessidade de estudar o passado, porque já tem muita gente que não viveu aquele tempo, então é preciso voltar os olhos para o passado, imagina. E em 82, passado, 83, só os ministros militares falaram, Figueiredo não disse nem esta boca é minha, e o interessante de vocês lembrarem é que antes da criação do Ministério da Defesa havia ministros militares, depois comandantes das forças. 83 só os ministros, 84, que já era o fim do negócio, ele, 20 anos da ditadura, ele falou da abertura, ele como grande continuador do projeto de Kaiser concluindo a abertura. Bom, então acaba a ditadura e, como eu disse antes, essas celebrações mais explícitas fora dos quartéis diminuiriam a partir daí com o fim da ditadura militar, até porque quando acabou a ditadura, ao contrário de outros países como a Argentina e outras realidades como a África do Sul, etc., a questão política da repressão da violência não era a mais tocante entre a população por conta da inflação e da crise da dívida externa. A inflação e a dívida externa que os militares deixaram era tão escandalosa, tão grande, tão avassaladora que estava todo mundo desesperado, como é que vai acabar com a inflação, como é que vai acabar com a inflação. Mal se falou nesses momentos imediatamente posteriores de tortura, depressão, não era essa a questão, pelo menos para a opinião pública, nos jornais. Então, a gente passa a partir daí, terminando aqui a ditadura. Agora, a gente tem o período imediatamente posterior, 85, Tancredo Neves em março, já está doente e o general Leônidas de Gonçalves faz uma ordem do dia, mas não teve impacto. Inclusive, houve uma solenidade ali no panteão Duque de Tachias, da Presidente Vares, mas foi um fracasso total, só compareceram 30 pessoas. Então, não teve esse maior impacto. E estava todo mundo preocupado, era com Tancredo, aquela coisa de Saneio e tal. Em 86, também, o que pegava era o plano cruzado, a primeira tentativa de combate à inflação. Em 86, também, em favor de golpe. Em 87, houve uma missa, meio que, como é que se fala, encomendada pelos militares da reserva, o ex-presidente Figueiredo compareceu, falou umas bobagens, Figueiredo sempre falava umas coisas muito esquisitas, mas também houve protestos estudantis. Essa missa já foi aqui no Rio, ali na igreja de Santa Cruz dos Militares, fica na primeira de março, não está no lugar. E houve protestos dos estudantes, então, já começa a haver uma ação, digamos, contrária, que se contraponha a esses aniversários, a essas celebrações. Em 87, Figueiredo voltou, não, perdão, em 88 e 89, a data passou em branco, não foi celebrada, ao contrário, foi criticada na imprensa. Em 90 e 91, também desapareceu do calendário, por conta da crise econômica e do plano Collor, que foi aquela tortura também, abasaladora, do conflito da polvância, e tudo mais. Em 92, as denúncias de corrupção contra o Collor também obuscaram a data, então a gente começa a partir de 85, 86, sobretudo anos 90, e seguintes a ter uma espécie de apagão, acho que eu mencionei já essa palavra, em relação a essas celebrações. 93, Itamar está no poder e está todo mundo vivendo a ressaca do impeachment do Collor, também nada de aniversário, vejo que estou falando, sempre ressalvando, manifestações públicas, explícitas, mais eloquentes, e não o que acontece nos quartéis. Nos quartéis, aquela cultura política, vou usar essa expressão para o detesto, de enaltecimento do golpe, continua. Em 94, com a perspectiva de eleição de Fernando Henrique, primeiro sucesso do Real, também não houve nada, mas em 94, eu me lembro que nós propusemos os primeiros das épocas, 30 anos, em 94, são 30 anos do golpe. E o primeiro evento acadêmico, o primeiro dos eventos acadêmicos aqui em São Paulo, em outras cidades, e ninguém estava interessado em 94, se a gente comparar com o que vai acontecer nos 40 anos do golpe, que houve um grande interesse, 10 anos antes, em 94, nos 30 anos do golpe, ninguém estava interessado em eventos acadêmicos. Mas a gente fez umas coisas. em 95, também, missa no clube militar. Em 95, começa a atuação do deputado Jair Bolsonaro, que teria uma grande importância na ressignificação, no fortalecimento dessa memória, como eu diria melhor, na ativação, como se fosse assim, um fermento, na ativação dessa memória benevolente. O deputado Bolsonaro defende a previdência específica para os militares, começando a sua estratégia de cooptação dos militares. Até então, ele é visto como um péssimo militar, mas com essas bandeiras, melhor salário, previdência social, ele vai conquistando a simpatia. Em 95, no fim deste ano, também acontece uma coisa significativa para essa construção de uma memória e de uma contra-memória, vamos dizer, crítica, à visão do revolente, que foi a criação da comissão sobre mortos e desaparecidos pelo Fernando e Ricardo, que foi uma coisa que ele criou, a primeira medida da chamada justiça de transição, que ele criou com muita dificuldade, que havia resistência entre os militares. Comissão sobre mortos, porque nos últimos tempos, quando essa comissão foi extinta pelo Bolsonaro, as pessoas se chamavam comissão de mortos, o que é uma coisa estraníssima, não existe uma comissão de mortos, mas uma comissão sobre mortos, enfim, estou me dando uma coisa séria. Em 96, também nada, 97, nada, 98, nada, 99, nada, em 96, tinha havido um episódio muito curioso que foi relatado pelo Carlos Heitor Coni, que foi o seguinte, um jornalista telefonou para os centros de comunicação dos ministérios militares para saber se haveria alguma ordem no dia, alusivo ao dia 31 de março, e não havia, e na marinha, ao virante. O oficial perguntou, o Tijonense perguntou, vai ter alguma coisa sobre o movimento de 64? E o oficial falou assim, movimento de quando? Então, já você vê que a coisa está ficando distante até, não houve nada ordem do dia, nada, 97 também não, 98 também não, mas, em 98, o exército já agia como polícia, atuando contra o MSBD lá no sul do Pará, então essa, aquela atribuição da constituição de 98 de garantia da lei da ordem começa a acontecer, o exército foi chamado em 98 para, durante o governo Fernando Henrique Cardoso para reprimir o MSBD. Em 99 também não houve nada, e é o ano da criação do Ministério da Defesa, no ano de 2000 é o momento fora da curva, porque vocês estão vendo nada, 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 mas o ano 2000, veja, o Ministério da Defesa tinha sido criado no ano anterior e o ministro que era ministro do exército passa a ser apenas comandante do exército, eu não sei se por isso ou por outra razão que ele decaiu de ministro a comandante, ele lança uma nota, na verdade não era a ordem do dia, era uma nota apenas informativa, intitulada Revolução de 31 de março de 64, história que não se apaga nem se reescreve, essa linguagem às vezes está muito clara para os militares, e justificando o golpe e a ditadura para combater o comunismo, essa paranoia toda, então veja, em pleno governo de Fernando Henrique Cardoso teve essa nota aí, no ano seguinte à criação do Ministério da Defesa pelo antigo ministro que agora era apenas comandante, e o Fernando Henrique Cardoso teve inclusive que responder dizendo lá que enfim a ditadura da redemocratização foi feita muito puxa. O ministro da Defesa nada disse diante dessa nota meio grosseira do comandante da Defesa. 2001 nada, 2002 nada, foi o último ano do PNAMI e se cria a Comissão da Anistia a Comissão da Anistia seria sobretudo ativada no governo Lula mas ela é criada pela medida provisória 65 no final de 2002 ainda em 2003 também nada o Lula toma posse em 1º de janeiro de 2003 em 2004 nada 2004 é o ano que eu mencionei diante dos 40 anos do golpe a Paula Araújo da Lila e eu e outros colegas de outras instituições organizamos um grande evento aqui no Rio de Janeiro teve uma repercussão enorme na imprensa com um público enorme em todas as instituições Arquivo Nacional UF Arquivo Público UFRJ e deflagrou eu tenho essa intelectura deflagrou um dos debates mais polêmicos sobre a ditadura se a esquerda era democrática se o Lula tinha pretensões golpistas foram um momento de grande interesse olha que estranho 10 anos antes zero interesse da sociedade 10 anos depois 2004 monumental interesse a rede Globo acompanhando todo dia o jornal Globo mas do ponto de vista das ordens do dia discurso oficial nada 2005 também uma nota do exército em tom ameno que não cita 64 e fala em nome de agir de agir em nome de elevados interesses nacionais esse ano de 2005 também teve um episódio muito esquisito que foi uma foto supostamente do Vladimir Arzog que numa situação humilhante que depois se descobriu que não era então talvez até para baixar um pouco a bola não houve nada do comando do exército em 2006 olha que interessante aqui é uma coisa que eu quero destacar para vocês perceberem em 2006 haveria eleição presidencial em outubro que daria a vitória a Lula contra o Alckmin então o Lula era candidato para essa linha obviamente em março e aí será que para intimidar será que por alguma atitude assim de marcar posição contra a candidatura Lula em 2006 contra uma ordem do dia exaltando o comandante do exército e do exército orgulho desse do passado é curioso porque em dois momentos que eu vou destacar para vocês o primeiro é esse de 2006 parece que o aniversário foi usado para intimidar então Lula vai ser candidato então vamos afirmar será que foi isso eu não tenho como garantir que a motivação foi essa mas eu posso dizer para vocês que antes e depois não houve isso então em 2006 o exército orgulho do passado 2007 nada 2008 nada mas em 2008 o deputado Jair Bolsonaro louvou o AI-5 na câmara isso em 2008 ele faz um discurso enaltecendo o ato institucional em 2009 também não houve grande coisa só aquela história do clube militar inaugurou lá umas platas meio que para dizer que também houve militares que foram vítimas da luta armada e o comandante militar do leste inclusive compareceu mas aí ele foi visto pela imprensa e disse não, não eu só vim assistir uma palestra sobre economia não estou na cerimônia das placas então uma coisa meio constrangida em 2010 também nada haveria em outubro a eleição presidencial da Dilma Rousseff em 2010 o deputado Jair Bolsonaro celebra a ditadura e louva o AI-5 na câmara dos deputados então isso acontece ele vem portanto vocês veem fazendo essa paulatinamente essa ativação de uma memória benevolente da minha ditadura em 2011 tem uma cerimônia estranha na barra da Tijuca significativamente com o salto de oito paraquedistas oito paraquedistas o Bolsonaro vai lá eu estou falando de dois mil e doze então esses paraquedistas saltam com bandeiras no Brasil essa cerimônia foi organizada por um coronel da reserva e o Bolsonaro dá uma declaração para a imprensa dizendo poxa eu que sou macho fiquei arrepiado vou arrepiado né paraquedistas pularem para bandeiras então vocês veem que essa mobilização da memória vai acontecer esse ano de 2012 é o ano da instalação da Comissão Nacional da Verdade teria enorme impacto nessa dinâmica né de apoio então esse período que vai até aqui do fim da ditadura até mais ou menos 2013 que tem aquelas manifestações de junho que se tornariam que todos nós sabemos deu a impressão a muita gente de que o problema estava superado esse problema do intervencionismo militar enfim deu essa impressão muita gente embarcou eu nunca acreditei nisso mas vocês quiserem esse livro depois bom e aí começa a efetiva ativação nos anos seguintes da memória benevolente pelo menos desses setores que ficam pedindo intervenção militar foi nos 50 anos do golpe em 2014 a Dilma apoia a lei da anistia de 79 porque já muita gente pedia a revisão da lei da anistia vocês sabem perdoou os torturadores para dizer de maneira simplificada e a Dilma então diante desse tipo de demanda precisa rever precisa punir precisa julgar as militares ela não eu defendo os pactos que foram feitos para o fim das ditaduras caiu mal na esquerda o deputado Bolsonaro eu estou falando de 31 de março de 2014 ele tenta fazer um discurso na Câmara e é o dia em que os outros deputados dão as postas para ele isso ficou muito marcado mas no fim do ano vem o relatório da Comissão Nacional da Verdade em dezembro desse ano de 2014 teria um impacto muito negativo entre os militares muitos militares sobretudo oficiais minerais mais antigos ficaram muito incomodados com o relatório da Comissão Nacional da Verdade que apontava a responsabilidade militar pela tortura e outros crimes e violações de direitos humanos em 2015 começam as manifestações de pessoas vestidas de neve e amarelo nos protestos contra a Dilma o deputado Bolsonaro também faz uma coisa muito esquisita ele tentou fazer um discurso na Câmara que meio que foi impedido então ele pega os filhos e manda fazer uma faixa enorme que estava escrita parabéns militares graças a vocês o Brasil não é Cuba e vai lá para a explorada do Ministério e solta uns rojões dele e mais umas 10 pessoas uma coisa estranhíssima naquela época dava a impressão de ser uma pessoa meramente folclórica todos nós achávamos que nem se devia preocupar em 2016 a ressata do a ressata não assim o prenúncio do impeachment da Dilma e a posse de Temer não tem nada mas em 2018 vem a eleição do Bolsonaro e começa então a haver a celebração oficial da ditadura do golpe de 64 no dia 31 de março do ano seguinte em 2019 o Planalto divulga um vídeo celebrando o golpe após que o Bolsonaro tinha sido em 2019 em março tem esse vídeo um vídeo de um ator falando louvas a ditadura ao golpe a ditadura em 2020 o Bolsonaro no dia 31 de março sempre fala em dia da liberdade nessas provocações que ele é mestre de fazer e o ministro da defesa faz uma ordem do dia dizendo que o golpe foi o marco para a democracia em 21 manifestantes celebram o golpe com roupas verde e amarelo e o ministro Praga Neto celebra em nota e aí a gente já está no auge da presença pública de manifestantes pedindo intervenção militar já nem mais apenas celebrando o golpe de ditadura mas pedindo uma nova ditadura agora vocês sabem recentemente esse ano o comandante militar disse que não haverá leitura de ordem do dia sobre o golpe ele disse o normal seria não existir evidentemente essa decisão e aqui eu chamo mais uma lei da atenção nada disso significa que tenha havido alteração da chamada cultura política dentro dos quartéis mas agora novamente se volta a um momento em que o comandante militar disse que não haverá ordem do dia evidentemente por conta da eleição do Lula pela terceira vez e sobretudo o grande constrangimento das forças armadas com os atos subversivos de 8 de janeiro que constrangem muitos militares inclusive pela incompetência ou colivência do batalhão da guarda presidencial bom então essa é a sucessão vocês veem que durante a ditadura nem houve tanta celebração havia um certo pegado oficialista minha chapa branca de missa de discurso oficial mas não tentativa de fazer festas populares e a ditadura fez muitas festas por exemplo o Sesc Centenário na Copa de 1970 31 de março não depois do fim da ditadura aquela série de apagões que deram a impressão de que o negócio estava superado e depois essa escalada paulatina de eventos que culminariam na ativação ou reativação da memória benevolente parte da sociedade parte minoritária ao que parece em favor do autoritarismo e mesmo pedindo intervenção militar então algumas observações finais para a gente passar para as perguntas eu já falei a primeira nem sempre houve celebração durante a ditadura do 31 de março as celebrações do aniversário do golpe durante a ditadura nunca foram festas populares nem quando tentaram nunca houve uma adesão popular vamos festejar o golpe durante a ditadura contando com poucas pessoas comuns eram caracterizadas por oficialismo paradas militares missas pronunciadas oficiais além como eu já falei pequena presença popular algumas vezes esses eventos eram marcados por certo constrangimento como destaquei também outra observação final após o fim da ditadura as celebrações sofreram um apagão que eu já falei mas em muitos quartéis a data continuou sendo celebrada outra observação apesar do apagão no período possível da ditadura alguns aniversários foram usados para intimidar na minha hipótese ou para reagir como aquilo que eu falei no ano de 2000 o ministro que foi rebaixado para comandante falou que a coisa não se apaga a revolução não se apaga e também no ano de 2006 que eu esqueci de destacar em 2006 seria a reeleição do Lula e eu acho que eu falei eu ouvi aquela nota falei o exército orgulha-se do passado será que era para assinalar alguma coisinha ali quando Lula estava dentro da reeleição esses apagões como eu falei deram a impressão de que tínhamos superado a tradição de militarismo e essa ilusão ficou clara com o surgimento de grupos de início pequenos e folclóricos mas depois cresceram esses grupos que pedem intervenção militar e tudo mais e também destacar o papel do Bolsonaro que teve essa atuação importante na ativação da memória positiva sobre a ditadura militar eu falei que esse tipo de reativação nunca me surpreendeu talvez eu dê uma explicação para isso apesar de muita gente ter embarcado nessa leitura de que afinal depois de tantos anos posteriores ao fim da ditadura a gente já resolveu esse problema eu nunca acreditei nisso porque eu acho que a tradição histórica de intervenção militar no Brasil ela repousa em causas estruturais causas estruturais que vem desde o fim da guerra do Paraguai tem uma dimensão constitucional é claro que eu não vou falar sobre isso mas apenas para explicar porque que eu achava que com o fim da ditadura e a cessação das celebrações ao contrário de muitos colegas eu nunca achei que a gente tinha superado vamos chamar assim a questão militar para fazer uma referência ao período interior a gente ainda tem esse problema eu espero que as próximas gerações consigam resolvê-las porque evidentemente não serão resolvidos agora com a simples decisão do atual comandante do deserto dizer que não vai ter ordem do nível é claro que esse problema continua para a sociedade brasileira resolver como se dará a relação entre civis e militares daqui para frente vai continuar tão problemática como sempre foi apesar da impressão que passou a partir do fim da ditadura militar então meus amigos era isso que eu queria trazer apenas um detalhe um aspecto mas como estamos às vésperas do 31 de março e no ano que vem tem os 60 anos do golpe eu prometo que os 60 anos eu não falo nada porque eu já falei os 30, 40, 50 e vou deixar vocês em paz no ano que vem mas foi um prazer estar aqui eu posso responder qualquer pergunta que haja muito obrigado 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 Fico antes de passar para as perguntas eu queria fazer só um comentário rápido recentemente eu fiz uma pesquisa para um documentário que depois acabou virando uma série de televisão oito presidentes e um juramento com a direção da Carlota Murat e eu fiz a coordenação histórica da pesquisa claro que depois do que vir o documentário o filme o filme não a série que foi para apresentar na TV Globo agora no início do ano é uma escolha da direção o que eu fiz foi a base a cronológica e é muito grande porque quando eu estava fazendo foi a primeira vez que eu pesquisei profissionalmente algo não relacionado diretamente à ditadura e quando eu estava fazendo lá esse trabalho de cronologia dia a dia acompanhando o que aconteceu no período da redemocratização no quadro de ditadura meu olho estava sempre treinado para pesquisar questões relacionadas à ditadura e era muito grosso e não aparecia então a criação da comissão sobre mortos aparecidos era uma pequena nota uma vez ou outra aparecia alguma questão relacionada mas a base de fontes históricas para a construção dessa cronologia do filme foi a grande imprensa e é muito grosso que isso o nosso recorte cronológico inicialmente ia até a costa do Bolsonaro depois para ir para a TV aumentou um pouco mas é muito grosso que realmente não aparece na grande imprensa não aparece a ditadura são pequenas notas e isso só começa a mudar de fato apesar desse dos 40 anos de golpe ter tido uma repercussão maior só passa a fazer parte do cotidiano ao menos da imprensa com a instalação da comissão da verdade em 2012 e isso é bastante impressionante e como isso também impacta como a sociedade lida com esse período então é muito curioso ver como essa mudança como a ditadura é mais popular esse tema é mais popular seja de forma elogiosa ou seja como for uma sociedade lida com isso passa a ser mais presente pós comissão da verdade do que nos anos posteriores ao fim da ditadura enfim era só um comentário não sei se vocês querem tem gente que perguntar levantar a mão eu passo o microfone pela ordem de levantar as mãos aí se eu puder só falar seu nome boa noite eu meu nome é Pedro e uma coisa que eu duas coisas uma conecta outra nessa madrugada até no ponto do evento estava terminando um livro seu e nesse livro você comentava da preocupação de militares de sempre de ter uma jurisdição sem mais que não obedecer sem ela necessariamente sempre a das coisas jurídicas etc e quando o senhor escreveu isso me lembrou de uma me fez uma conexão na cabeça que era sobre o Miguel Reale e sobre integralismo e principalmente sobre a conexão que hoje o Bolsonaro tem com esses movimentos no fascistas de Maitra Salvini da Marina Pan o próprio Donald Trump e a pergunta que gostaria de fazer é a questão de encontrar tinha esse contato com movimentos extremistas fascistas tanto integralistas quanto nazistas que existiam no Brasil na época ou isso é uma novidade dessa nova forma do Bolsonaro essa nova forma de política do Bolsonaro acho que vai juntar mais juntar umas duas horas o professor obrigado meu nome é Ismael a primeira aula que tive no instituto de história foi na segunda feira de manhã de agosto com o professor Carlos é a primeira aula que o educador tem eu tenho pena mas só para lembrar que hoje há 55 anos aqui no centro da cidade estava uma confusão só porque foi o dia da morte do Edson Vixe dia 28 de março de 1968 então aqui era esse movimento e do dia 25 até o dia 27 em 64 houve a revolta de marinheiro eu estou tentando inclusive ano que vem vai fazer 60 anos eu estou tentando jogando umas sugestões no ar para ver se alguém pega para refazer o movimento o palácio de aço continua lá na rua na neve e sei lá fazer uma comemoração da revolta de marinheiro mas sobre 68 no caso eu estou indo um pouco mais adiante eu me lembrei disso por causa da morte do Edson Vixe eu fui dar uma busca mais ou menos nas coisas de 68 e num artigo seu acho que chama 1968 a contemporaneidade um artigo seu um múltiplo de 5 o senhor fala justamente do período que vai de 28 de março a 30 de agosto e que seria um período de manifestações e tudo que teriam dado justificativa para a linha mais dura dos militares para acerrar as punições revolucionárias e que levaria ao afinal ao em 5 em dezembro então que condições que havia dentro da sociedade nessa época que criou esse clima de de 68 dessas manifestações todas de 68 oi Fico meu nome é Pedro também aqui a minha pergunta é sobre 72 de 68 vamos para 72 porque tu falou rapidamente do Sesc Centenário e acho que a gente vai alguns dias do evento a gente vai falar sobre o livro que fala sobre o Sesc Centenário que você ainda vai falar em TV e eu queria perguntar para ti o que tu acha sobre por que o governo mede-se ali naquele momento do Tribunal Econômico porque o foco é pensar o Sesc Centenário porque pensar 150 anos porque ativar essa memória dos 150 anos da independência e toda toda a festa que foi trouxeram o corpo do Pedro do Tado o próprio do Pedro que foi lá de Portugal veio para cá foi para São Paulo deu uma banda por todo o Brasil foi para o Pará passou o ano inteiro viajando para depois ir para o para descansar nas margens do Piranga mas por que ativar essa memória e por que a memória do golpe em si ela não é colocada porque ali era uma festa era uma festa nacional enquanto o golpe era uma coisa essa coisa meio assim eu queria entender eu queria entender por que você acha disso vamos responder essas três então vamos responder tentar comentar essas três questões em relação a ditadura relacionamento a ditadura com movimentos de extrema direita fascistas e tal no caso a relação maior foi com nossa própria ditadura anterior do Estado Novo a ditadura militar brasileira aprendeu várias coisas com a ditadura de Getúlio Vargas de 1937 a 1945 em termos de repressão em termos de propaganda em termos de censura todos esses pilares básicos aí da repressão ela evitou erros erros naturalmente na lógica de regimes autoritários cometidos por Getúlio Vargas no Estado Novo e aprimorou uma série de coisas também aprendendo com a ditadura do Estado Novo então o grande relacionamento foi com relação a política externa eu estou referindo a política externa pensando em Portugal sobretudo havia talvez surpreendentemente para algumas pessoas ressalvas em relação ao regime autoritário decadente de Portugal desde a política externa de Jair Quadros com a Fonsaria de Melo Franco essa tradição de uma visão mais crítica da política externa foi mantida com exceção talvez do governo do Castelo Branco exceção talvez não com exceção do governo do Castelo Branco ajoelhava-se diante dos Estados Unidos mas aquela pecada independentista autônoma levou a críticas à decadência do regime autoritário português então você vê que é um pouco diferente hoje a estratégia da extrema direita brasileira inclusive do Bolsonaro é uma estratégia vamos dizer fundada na ideia de uma globalização de movimentos de extrema direita com vistas talvez menos a uma identidade doutrinária e mais ao estabelecimento dessas redes internacionais de colaboração da extrema direita no meu entendimento no caso de 68 o que eu digo baseado em evidências muito sólidas é que esses protestos estudantivos e na classe média também de 68 eles são detonados com a morte do Edson Ruiz como você bem lembrou e vão ter fôlego até junho até junho e acabam então essa memória que a gente tem de 68 dos protestos estudantis concretamente eles acontecem de março a junho depois de junho as passeatas terminam o que acontece a chamada linha dura vamos usar essa impressão para facilitar demanda do presidente Costa e Silva um novo ato institucional em junho julho no Conselho de Segurança Nacional o Costa e Silva disse que não vamos tentar levar isso aí sem um novo ato institucional que permitiria caçações e repressão mais dura o que essa linha dura faz? começa a fazer provocações invadem a Universidade de Brasília invadem a Universidade de São Paulo sequestra acho que tem nesse momento que tem sequestra a Norma Bengel invadem o teatro que está apresentando não sei que peça dificuldade e assim vai de julho até o ato institucional número 5 essas provocações todas são feitas que é claro que quando os militares a repressão a PM de Brasília invadia a UMP ou a USP ou a UFRJ ou a UFRJ como de fato aconteceu os alunos repitaram reagiam então ficava que eles queriam essa linha dura queria criar uma atmosfera de conflagração para obrigar o general Marechal Costa e Silva a editar um novo ato institucional foi o que ele fez curiosamente o Costa e Silva tem essa imagem de ser uma grande liderança da linhatura mas ele não queria voltar a ser na cabeça dele ele tinha sido ditador lá em 64 não queria voltar a ser ditador isso é uma outra questão o fato é que essas provocações vão culminar no discurso do Márcio Moreira Alves e o pretexto vai ser então é por isso que eu digo que os protestos vão de março até junho e de junho em diante a gente não tem mais essas manifestações elas são reações planejadas provocadas pela linha dura sobretudo as invasões universitais foram algumas culminadas em morte e sequestro de artistas e tal e no caso da pergunta do Pedro que é bem interessante por que enaltecer a figura do Dom Pedro veja que às vezes a gente fala assim a ditadura foi a ditadura era havia conflitos dentro da própria ditadura um desses conflitos se expressa na escolha do Dom Pedro primeiro como foco do SESC centenário dos 150 anos com a grande festa da ditadura por que? segundo o responsável pela propaganda política o famoso coronel Otávio Pereira da Costa então o coronel um homem muito inteligente que articulou toda aquela propaganda de muito sucesso a gente pode não gostar mas era muito bem sucedida o sujismundo não faça do seu carro uma arma pode ser você pra frente do Brasil ninguém se vende do Brasil dos slogans da AERP assessoria que era comandada pelo coronel Otávio Costa ele me disse uma vez na entrevista o seguinte professor queria centrar os festejos do SESC centenário na figura do Tiradentes mas a linhadura não gostou queria que tivesse uma figura mais militarizada mais viril um guerreiro do Dom Pedro I e aí tem a história do cadáver dos restos mortais do Dom Pedro sem o coração que veio recentemente dar um passeio aqui na época em 72 veio sem o coração dentro da praça é e então ficou aquela coisa fúnebre uma capra do SESC centenário independência os restos mortais iam pulando de cidade em cidade cada cidade tinha uma missa uma festa o político local chegava perto dos restos mortais e foi por isso mas ainda assim foi uma grande festa e lá a cerimônia em São Paulo no monumento ao Ipiranga onde finalmente foi enterrado o negócio que foi uma grande celebração muito popular com muitos povos e muita música e tal então foi isso porque no caso do golpe o 31 de março tinha alguma coisa ruim você tem que celebrar e justificar a deposição do presidente era um negócio esquisitivo houve muita violência em 64 foram tantas pessoas presas que foi preciso usar navios como prisão não é? houve violência tortura contra pessoas então justificar 64 é uma coisa agora fazer uma festa com os restos mortais mas d. Pedro não está me amei o chefe mas pergunta se houver boa noite meu nome é Luiz Antônio durante a pandemia quando o Faso eu fui nomeado ministro da saúde teve um episódio muito curioso que foi lá dar uma palestra depois de uma comissão ele falou que ficou muito surpreso por ter descoberto que o Brasil tinha um sistema de saúde ele falou assim eu não sabia porque eu sempre me tratei nos hospitais militares então eu não sabia eu fiquei muito feliz de descobrir isso que bom o Brasil tem todos nós achamos aqui um absurdo e também teve durante a pandemia uma polêmica das pessoas querendo embarcar nos hospitais militares para as pessoas que estavam enfermas pela Covid e os generais iam lá não temos que pensar na família militar e não podemos ceder leis e tudo mais nos parece que os militares eles tem um estado paralelo eles tem um sistema de saúde eles tem um sistema de justiça eles tem um sistema de atuação eles tem um sistema de previdência e esses recursos que vão sendo enviados para manter essa estrutura militar vira e mexe acabam sendo efeito de piada como a picanha do general igual do Viagra do hospital de exército eu queria te perguntar professor que peso tem esse patrimonialismo essa vontade de militar de querer sempre recursos para manter esse estado paralelo nessa pressão que eles exercem sobre a sociedade civil sobre os governos isso é secundário qual o peso disso essa é a minha pergunta boa noite meu nome é a minha pergunta ela tem mais a ver com o questionamento pessoal mesmo que eu já vinha já vinha tentando elaborar na minha cabeça e que a sua fala me despertou novamente no começo da sua fala quando você fala sobre como a censura e a propaganda política ajudaram a construir essa imagem benevolente do golpe isso me fez repensar essa questão dos ditadores dos presidentes seja como a gente vai chamar eles e é justamente essa questão porque que na história da ditadura brasileira a gente não teve pelo menos eu percebo isso essa fixação da imagem de um de ditadores sabe e se essa rotatividade de pessoas no poder de presidentes ou ditadores associada à censura e à propaganda política também teria sido um fator para contribuir nessa construção da imagem benevolente do golpe essa é a minha pergunta obrigada não sei quem foi mais para trás porque várias pessoas levantaram assim boa noite boa noite boa noite Luiz Tiago Moedinho na pegada da pergunta do colega o senhor falou sobre a questão que vai ficar para as nossas futuras gerações a mudança eu estou botando para mim as palavras a mudança da mentalidade dos militares para que pelo que eu entendi que eles se tornem um pouco mais republicanos eu vejo ou pelo menos acho sim que a educação dos militares sempre foi voltada para esse tipo de mentalidade que eles criaram desde lá do império e que continuaram durante o século XX interino sempre reforçando essa questão então eu pergunto para o senhor diretamente professor como alterar essa mentalidade com a educação que os militares dão para eles mesmos e que interfere na sociedade como o amigo ele falou antes acho que eu respondo essas três boa noite professor Carlos Fico aqui Chirley sou da UNB com base no seu livro O Grande Irmão eu escrevi o meu livro sobrevivendo ao mito da destruição total os arquivos da guerrilha da Araguaia eu acho muito interessante quando o senhor aborda que poucos autores abordam sobre essa disputa velada que existia no regime militar civil militar que inclusive eu adoto muito esse termo sentindo que prevendo acabei meu livro em 2014 prevendo que o regime civil militar voltaria regressaria então o senhor coloca muito nesse livro aquela disputa velada que existia entre o Brasil e a Argentina pela atenção dos Estados Unidos e sobre a sua pergunta inicialmente que o senhor fez que é também e essa pergunta sempre me cai sobretudo agora vendo esse filme em 1985 argentino e lá em Torre Oficiado que foi feito em 84 com imagens reais mas só veio ser rodado agora e que mostra porque que a Argentina tem tanta aversão à ditadura ao regime civil militar inclusive no arquivo general del Nacion eles colocam o regime civil militar responsabilizando também o civis pelo que aconteceu então por que que o Brasil não tem aversão ao regime civil militar não tem aversão tão profunda à ditadura que ela acabou voltando e que pode voltar porque ela está ali muito viva vivíssima uma das sugestões que eu daria não sei se eu estou então é uma pergunta meio retorno a partir do seu outro livro se essa não aversão que o brasileiro tem será que talvez não seja essa esse financiamento propagandista mais forte que os Estados Unidos teve aqui mais aqui no Brasil que na Argentina porque eu me lembro que fazendo pesquisas no arquivo nacional College Park nos Estados Unidos como os Estados Unidos estavam tão emprenhados na nossa cultura no nosso dia a dia eles sabiam assim quantas pessoas quantos estudantes estavam fijados quais partidos porque que universidades então será que não seria essa 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 propaganda avassaladora que teria muito mais no Brasil fizesse com que o brasileiro se sentisse mais anestesiado e não tivesse essa versão talvez acho que a gente podia fazer mas fechar agora e fazer uma próxima uma próxima rodada já tem quatro aqui deixa eu responder essas quatro é porque já tem quatro a gente faz mais uma outra então vou ir dizer aqui porém no caso da pergunta do Luiz Antônio sobre essas digamos assim esses benefícios específicos dos militares eu acho que é preciso ter cautela em relação a isso é claro que a reforma da previdência que foi aprovada no governo Bolsonaro para os militares foi totalmente injusta e inadequada isso não é dúvida outro dia eu conversava com um médico sobre como é o nome do hospital militar é Marcílio Dias o nome do hospital militar é Marcílio Dias ele me fala mas lá no Marcílio Dias o problema não são os militares mas é a mãe, o filho, a sogra não sei o que então os beneficiados são infinitos então realmente há aí problemas no caso da justiça militar eu acho que a gente tem que ir com cautela porque eu já ouvi muita gente falar tem que acabar com a justiça militar essa loucura não é possível acabar com a justiça militar a justiça militar existe praticamente todos os países eu creio de la marca uns outros três aqui não existe então às vezes a gente tem que ir com um pouco de cautela em relação a isso agora tanto na ditadura militar quanto no governo Bolsonaro na verdade desde o governo Temer um grande garantidor de adesão entre os próprios militares foi sem dúvida a obtenção de cargos sinecuras prebendas boquinhas então você tem mais um carinho aqui na Petrobras uma estatal uma autarquia não sei o que isso aconteceu sim durante a ditadura aconteceu também tem o Tribunal de Contas da União tem calculado 5 mil 7 mil 8 mil cada hora fala um número de militares nomeados indevidamente para cargos durante o governo Bolsonaro então esse componente é muito importante não só em relação a militares mas em relação a civis também vários civis foram cortados para ficarem quietos ou apoiarem a ditadura militar em troca de carguinhos prebendas sinecuras etc então os militares não estiveram nem estão isentos desse vamos dizer perfil assim tão humano mas é claro que a reforma da previdência era precisaria ser de outra maneira mas eu faço essas ressalvas por exemplo em relação a justiça militar que sim no Brasil teve momentos de grande degenerescência a justiça militar tanto durante a ditadura do estado novo antes até em 1935 o tribunal de segurança nacional o tribunal de exceção era conduzido pela justiça militar e também durante a ditadura sobretudo com o ato número 2 os civis passaram a ser julgados por supostos crimes políticos pela justiça militar que era uma perração completa então a justiça militar teve esses problemas históricos e tem um problema tradicional no Brasil que é o corporativismo é uma justiça que frequentemente não é isenta sobretudo em relação a oficiais generais soldadinho saiu do posto lá ou não com aparência moral ele é punido mas o oficial general raro são então tem corporativismo embora não dá para descartar uma justiça militar no país em relação do Brasil por razões inúmeras no caso a gente pode falar depois a pergunta da Ingrid é muito interessante porque chama atenção para um aspecto que eu tenho estudado nos últimos tempos e que é o que a gente chama de juridicidade e que outros colegas chamam de fachada os militares buscaram a fachada democrática com o rodízio de presidentes que você mencionou e também com a manutenção de constituições curiosamente quando o golpe é dado em 64 é mantida a constituição democrática de 46 e depois os militares fazem a sua própria constituição em 67 reformada em 69 para que? se tinha os atos institucionais que lhes permitiam tudo por conta dessa preocupação com a juridicidade que também se expressa como essa tentativa de se afastar do caudilismo militarista latino-americano que botava aquela figura lá aquela estrócina que ficava décadas no poder e os militares brasileiros desprezavam muito pelo menos dessa geração seus colegas latino-americanos viriam como inferiores com uma certa razão que tinham certo horror desse negócio e daí a tentativa de simular mandatos o Luiz Chá pergunta como alterar a mentalidade eu acho que isso é uma das tarefas impossíveis assim aumentar a mentalidade alterar a mentalidade é uma coisa possível outro dia ele perguntava mas então o trabalho que o senhor faz como historiador o senhor tem a esperança de que isso vai incidir sobre por exemplo esses manifestantes que pedem intervenção militar e estão caindo na realidade mas não não tem essa diferença maneira nenhuma o alcance do trabalho da história é muito diminuto é a mesma coisa que eu também falava acho que o debate era até sobre isso essas agências de checagem de fatos que fala é fake é verdade é fake é verdade também é totalmente inútil por mais que seja um esforço louvado assim como o nosso trabalho de historiadores mas para afetar a realidade quando as pessoas têm adesão a uma memória confortável por exemplo elas não estão fazendo uma opção que possa ser afastada por um confronto racional não adianta eu chegar para uma pessoa que defende intervenção militar e falar olha era uma ditadura ele fala ah mas tem que ter intervenção militar então a transformação outra coisa também que me perguntam é sobre as disciplinas acho que o Luiz Tiago falou sobre educação militar também também não é essa a questão é evidente que eu tenho muitas críticas da formação nas escolas militares às vezes muito tradicionalista muito com problemas até por conta dessa autonomia que os currículos militares têm mas não é uma questão de mudar as disciplinas alguém me perguntava isso meses atrás numa entrevista se não seria bom mudar as disciplinas não é esse o ponto quando eu falava daquela cultura política no ambiente da caserna dos quartéis isso não passa exatamente ou somente pelas disciplinas mas por uma toda uma convivência que é muito mais eficaz do que por exemplo botar imagina botar um professor de história como eu lá para dizer aquilo era golpe mesmo não foi revolução não vai adiantar nada não vai adiantar nada diante da enormidade da força que é a operação cotidiana do cultivo dessas mentalidades políticas ou imaginários na caserna tem estudos muito interessantes sobre antropologia estudos antropológicos muito interessantes sobre a mentalidade militar quem quiser também pode recorrer a isso como os do Celso Castro e a Chile faz umas questões comparando a Argentina e o Brasil eu acho que não vamos voltar a um regime militar eu tenho essa impressão será que esse último não foi não eu acho que não não você está pedindo intervenção sim eu respeito a sua opinião mas na minha não foi um regime militar foi um governo de extrema direita com esse viés de enaltecimento do passado militarista agora porque que não tem aversão aqui no Brasil a ditadura pelas razões que eu mencionei a Argentina tinha grande visibilidade inclusive a importância da luta armada no caso da Argentina se pode falar concretamente efetivamente luta armada ao contrário do Brasil organizações armadas urbanas foram muito desgressivas muito como eu diria a gente focadas no espaço geográfico do Rio São Paulo alguma coisa muito pontuais obrigado e também demoraram duraram pouquíssimo tempo essas ações da Flores se agolou em 69 e em 1970 já são defensivas os sequestros de embaixadores são defensivos não são ações ofensivas era para libertar prisioneiros ao contrário da Argentina onde inclusive as ações armadas elas tinham algum apoio parte da sociedade talvez pequeno mas tinham e tinham sobretudo essa referência que eu conto grande visibilidade jornais publicavam jornais da esquerda revolucionária publicavam justiçamentos e julgamentos de militares que era bom então havia um confronto quando o golpe de 76 acontece na Argentina pelo menos nos jornais os documentos que a gente tem as manifestações que a gente tem mostram que a população ficou aliviada achando que aquilo aquela violência que ela via no cotidiano acabaria então isso explica e depois na Argentina você tem os dois principais eventos da história política no fim da vida da vida quais são os dois principais eventos o julgamento do príncipe e a guerra a guerra das malvinas foi um fracasso para a Argentina os militares perderam a guerra qual a pior coisa para um militar perder a guerra e eles perderam a guerra que é um dos grandes eventos da história política o outro evento da história política é o julgamento do príncipe como a gente fala tecnicamente ou seja submeter o chefe de estado presidente o rei o que seja a um julgamento e as juntas militares foram julgadas então na Argentina você tem uma ruptura clara entre a ditadura e o período posterior democrático ou seja guerra e julgamento do chefe das juntas militares mas não teve nada disso não teve nada disso então além de não ter visibilidade a violência também não houve uma ruptura clara então por isso que não tem aversão além da censura além da propaganda além da memória do milagre além da memória das obras faraônicas não creio que os Estados Unidos tenham qualquer importância vamos dizer assim para a consideração desse aspecto claro que tem muita importância para outros aspectos mas para a construção dessa memória de deponente eu acho que não a gente vai fazer mais uma última rodada de umas três no máximo quatro porque também a gente combinou com a alegria de encerrar as oito para não ficar muito cansativo enfim muito longo então vou passar para o professor boa noite não sou professor de nada não meu nome é Alexandre então ironicamente pelos comentários seus comentando rapidinho a gente aprendeu aqui ironicamente é o benefício da terra alta numa guerra porque que trouxe argentinos uma situação de colocou-os numa situação talvez mais consciente agora a pergunta é relacionada ao comentário que o senhor fez relacionado para a não evolução da questão militar do Brasil o senhor atribuiria isso a questão da anistia quais foram os fatores principais a anistia foi principal quais outros houve e eu queria até pegar um blush na pergunta dela quais países resolveram melhor a questão militar na América do Sul ou pior uma comparação dos outros se for possível comentar e outra coisa a questão da anistia eu era criança eu lembro dessa situação talvez como a lavagem cerebral uma propaganda eu lembro disso de uma coisa que parecia super do bem uma coisa legal mesmo eu não sei como que era isso para os adultos foi uma propaganda muito forte essa anistia eu como criança do bem mais fácil totalmente enganada eu não sei como foi isso com os adultos na época mas adultos eu posso falar sem microfone eu posso falar sem microfone é o seguinte alguém ali atrás falou alguma escritora dizendo sobre o Brasil em relação a Argentina e toda a América Latina que recebeu com certeza a mais atenção dos Estados Unidos em questão de imprensa propaganda dinheiro jogado aqui para a gente aceitar e conceber melhor os militares e essa associação de militares durante a ditadura aqui e eu também penso como ela eu vejo que aqui se criou uma cultura de muito investimento sim na imprensa na criação da Rede Globo a junta para criar a Rede Globo em 65 anos logo após o golpe em que a gente tem que ficar acompanhando muito mais o que os Estados Unidos faz quando a gente não tem nada a ver com a cultura com a comida com a maneira de se vestir com a maneira de se comportar a gente está em Portugal a gente assiste o Brasil todo dia todo dia aparece no jornal de manhã de tarde de noite enquanto que aqueles de cão andando para os Estados Unidos a gente não tem nada a ver com eles a gente às vezes tem que ficar assistindo às vezes não toda vez tem que saber qual é o mascote da Casa Branca eu fiquei sabendo que o presidente Obama tinha alergia aí as crianças tinham alergia e deram um cão a família a família a gente deu um cão para ele que só tem ele em Portugal que é um cão que é antialérgico tem que acompanhar muito de coisa de lá ficar sabendo de coisas mínimas do que acontece em deles você não tem que saber o que acontece em Portugal eles estão sempre interessados no que a gente faz no que Moçambique faz no que Angola faz acho também que é mais fácil aqui também implantar esse pensamento de que é natural ter ditadura aceitar os ditadores contemplar mais do que na Argentina porque também volta e meia divulgou que lá tem mais biblioteca e livraria do que aqui que tem mais leitor do que aqui e concebo Getúlio Vargas sim diferente sim dos militares e até do Estado Novo do que foi implantado em 64 porque a Comissão da Verdade aqui na ABM mostrou o dia dos militares cassados foi o grupo mais cassado então eles separaram o pessoal que fundou a Petrobras militares que tiveram outra ideia de país enquanto Getúlio criou o MEC esse pessoal aí do Bolsonaro vem falar em home school quer fechar a escola é um pensamento diferente o pessoal que caçou os militares e foi o grupo mais cassado no país e eu também vi muito militar cassado quando era jovem eu fecotei um partido que tinha muito militar cassado a gente vê que o pessoal que ficou foi aquele pessoal que é igual o Bolsonaro mesmo que sabe cantar o indo nacional americano bate continência para eles não querem um país autônomo não querem um país industrializado querem manter aquele esquema de a gente só exportar produto agrícola então é um pessoal limitado tacanha que realmente ocupou o governo do Bolsonaro com um monte de dois contra-cheques pessoal ainda na ativa indo para o INSS substituir profissional que estava se aposentando então não tem patriotismo é um outro perfil dos militares que acompanharam Vargas e eles são tarados por querer ocupar espaço no governo e era quase um regime militar sim porque inclusive até o jornal Globo dizia que eles agora ia dar o maior trabalho para tirar eles dos cargos e começar a colocar civis ia começar a dar trabalho para o Lula para substituí-los então é o mesmo comportamento de sempre eles querem o Estado para botar debaixo do sovaco deles e colocar para a gente o dedo no nosso dariz e dizer que a gente não tem direito a nada e só eles têm direito a tudo e isso vai se repetir sim tem o risco sim se der muita abertura para essa gente ainda o 8 de janeiro vai acontecer de novo e eles vão querer o espaço deles porque a nossa elite já está canha ilimitada é só ver o que a Folha de São Paulo escreve é só ver o que o Globo escreve são panfletos e a coisa vai se repetir mesmo se não ficar atento se não der escolaridade para a população vai seguir igual o gado que a mídia também ela é dúvia ela também vai ficar do lado deles se eles sinalizarem um caminho que não seja do agrado da elite tem um fúmulo algumas pessoas estudam essa questão dos militares que foram expulgados tem até um documentário do Silvio Tendler dos militares pela democracia não, não, só ia comentar que tem algumas pessoas que estudam os militares que foram expulgados logo depois do globo inclusive tem um documentário do Silvio Tendler militares pela democracia mas uma no máximo duas para a gente encerrar por favor o senhor acredita que há uma relação agora nesse governo do Bolsonaro nós tivemos aí várias generais do alto comando do exército com um certo destaque generaliano braga neto esses militares hoje generais do exército eram cadetes adentrando na armada na época da ditadura generaliano lá turma de 69 Santos Cruz 72 braga neto 74 só acredita que essa relação que o senhor fez das comemorações em 31 terem arrefecido e terem voltado em 2018 tem uma relação com esse alto comando que teve a sua formação durante a ditadura mais alguém para finalizar boa noite professor a minha questão é sobre a implementação da comissão nacional da verdade e a publicação do relatório meu nome é César está aqui de como assim você traçou essa cronologia da memória militar de que maneira a instalação da comissão nacional da verdade o relatório impactou nessa memória militar é possível relacionar um certo recrudescimento militar a partir do relatório é possível relacionar o relatório a ascensão do Bolsonaro a eleição do Bolsonaro a constituição do governo Bolsonaro é possível fazer essa relação queria que você falasse um pouquinho do da comissão da verdade pode responder bom a pergunta do Alexandre sobre eu dizer que não houve ainda acredito que não haverá brevemente solução para o problema militar eu me refiro ao fato de que no Brasil não há proeminência do poder civil ao longo de muitos anos por exemplo ele teve aquele tweet do general Vilas Boas por ocasião de um julgamento que haveria no Supremo Tribunal Federal concernente ao Lula esse tipo de intervenção de militares na política ele caracteriza uma sociedade assim de uma democracia muito fraca e isso não é de agora ou seja não haver proeminência civil na República Brasileira é um traço denunciador da fragilidade institucional da nossa democracia que infelizmente como eu disse vem de muitos anos a gente pelo menos pode datar isso aqui do fim da guerra do Paraguai os militares voltam vitoriosos demandando uma série de reconhecimento de seus sacrifícios pelo Império que seria uma das causas da proclamação da República que aliás foi um golpe militar um golpe militar dado pelo Teodoro e tal mesmo aqui quando se fala então a partir daí você tem uma sucessão enorme de intervenções militares na política que caracterizam esse intervencionismo é claro que nas nossas duas ditaduras especialmente na última isso se exacerbou enormemente houve aquele momento do apagão que eu mencionei aqui que muitos analistas achavam agora está resolvido acabou a ditadura não tem mais celebração está resolvido não está resolvido nada por quê? porque é um problema estrutural é muito difícil resolver problemas de longa duração assim como as mentalidades não se mudam de uma hora para outra resolver essa tradição de militares se considerando superiores aos civis aos casacas como se dizia no Império é muito complicado a visão de que os civis são corruptos e os políticos são venais e que há patriotismo e conhecimento da realidade nacional que eles ficam pulando do outro para o outro e que os militares é maior isso é muito difícil de resolver porque está assentado na longa duração como eu estou dizendo desde o Império e além de estar assentado na longa duração também tem uma dimensão constitucional e aí todas as constituições da república começar pela de 1891 escrita pelo Rui Barbosa e esse artigo especialmente relativo aos militares da constituição de 1891 foi redigido pelo Rui Barbosa em função da questão militar o artigo a que eu me refiro é vamos dizer assim o antecedente desse 142 que esses loucos aí ficam falando que dá direito à intervenção militar o artigo 14 da constituição de 1891 escrito pelo Rui Barbosa num momento de tremenda infelicidade tremenda infelicidade que ele se arrependeria anos depois Rui Barbosa se arrependeu da bobagem que fez por conta de questões que eu não vou entrar em detalhes diz o seguinte o 14 os militares devem obediência me lembro a relação ao poder civil mas dentro dos limites da lei que era o problema que a questão militar durante o império suscitou e que Rui Barbosa agora nos primeiros momentos da república enfia na constituição isso foi quer dizer os militares deliberam quando é que a ordem do presidente a ordem do poder civil é legal ou ilegal virar agora supremo tribunal então começa aí essa dimensão constitucionalizada e esse artigo infeliz mal redigido pelo Rui Barbosa se repetiria em todas as outras constituições da república até a de 1988 quando não foi possível mudar aí já não é mais a expressão dentro dos limites da lei mas a garantia dos poderes constitucionais não foi possível mudar mesmo com a iniciativa da direita da esquerda e do centro a direita representada pelo Afonso Arindo de Melo Franco o centro representado pelo então constituinte Fernando Henrique Cardoso e a esquerda representada pelo então deputado constituinte José Genuíno do PT todos três tentaram alterar essa tradição constitucional mas o ministro da época general Leônio das Cris Gonçalves se prendiu fez um movimento tremendo lobby isso aí não vai mudar então essa tradição segundo a qual os militares tem as incumbências tradicionais normais corretas em defesa da pátria etc também tem no caso do Brasil a tradição de defesa da lei e da ordem ou seja polícia que só deveria ser um caso excepcionalíssimo mas tem essa atribuição e a garantia dos poderes constitucionais que ninguém sabe o que é é uma tradição constitucional e é por isso que eu digo que é um problema estrutural tanto porque é de longa duração vender a ganhar do Paraguai quanto porque está na constituição e daí as iniciativas recentes um pouco mal conduzidas de tentativa de reformular o artigo 142 digo que estão sendo bem mal conduzidas mas nem eu acredito que isso vai acontecer mas seria preciso enfrentar esses problemas porque tirar os 5 mil militares aí cargos isso aí vai acontecer isso pode ser feito mas nem essa tradição histórica de longa geração de existência inclusive constitucional é por isso que eu não creio que existe a solução breve para a falta de proeminência civil no caso da nossa república brasileira em outros países é diferente não vou entrar em detalhes só para te aliviar talvez houve grande diferença entre a campanha da anistia a campanha da anistia foi muito generosa era anistia ampla geral e restrita houve manifestações públicas muita gente interessante defendendo a paz exibamento a volta dos exilados e enfim anistia geral a lei da anistia de agosto de 79 encaminhada pelo general Figueiredo ela é restritiva ela é perdão aos torturadores ela é uma autoanistia também então talvez a diferença entre as duas coisas explique aí a tua percepção o Antônio Carlos parece-me que pergunta sobre a volta das comemorações e a questão geracional dos formandos lá da mãe e tal eu acho que não essa memória benevolente que explica a visão positiva se a ditadura foi interessante e que os militares podem resolver os problemas tem essa longuíssima tradição não pensem vocês que essa ideia de pedir ajuda aos militares para resolver os problemas isso aconteceu agora isso acontece desde sempre na história republicana brasileira a começar a proclamação da república que foi um golpe militar depois você tem o tenentismo depois você tem a própria revolução de 30 chamada revolução de 30 depois você tem a ditadura do estado novo no período posterior ao fim da ditadura do estado novo de 45 a 64 que é a fase democrática foi o período em que o partido de direita da época que era o UPM mas pediu intervenção militar pediu intervenção militar todo dia ganhavam um candidato da esquerda e o líder precisavam chamados militares façam alguma coisa então esse tipo de coisa existe há muitas décadas esse tipo de pedido de intervencionismo militar da parte de civis sem falar da motivação própria militar para se ver como uma entidade tutelar brasileira então as duas coisas são de longa duração pode haver alguma homogeneidade nessa formação na Amanda esses personagens que você mencionou mas em geral no ambiente militar os vínculos se estabelecem muito pela convivência às vezes de militares de perfil até ideológico diferenciado mas eles vão servir lá não sei aonde convivem durante meses ou anos no mesmo ambiente acabam estabelecendo vínculos que portanto se estabelecem por motivações muito diferentes da que nós temos na vida civil então não basta ter sido parte de uma mesma escola às vezes os vínculos se estabelecem por essa convivência mesmo de pessoas militares de pensamentos diferentes é um pouco mais complicado e no caso da questão do César sobre a Comissão Nacional da Verdade sim teve grande impacto teve grande impacto o relatório o relatório e a comissão eu estava lá no dia da instalação da Comissão da Verdade e também no dia da divulgação do relatório e eu pude ver presencialmente o desconforto dos militares nos dois momentos e depois com outras manifestações também especialmente a responsabilização de oficiais generais pelas violações de direitos humanos especialmente notadamente a questão da cultura causou um grande impacto eu diria que esse é uma das questões principais aí para a gente ver essa animosidade grande de muitos oficiais de muitos militares contra o Partido dos Trabalhadores especialmente contra a ex-presidente Dilma Rousseff que é ex-presidente mas é por conta da Comissão Nacional da Verdade que ela instalou e o relatório foi entregue a ela então e faz ser uma ex-presidente também mas a coisa do relatório da comissão causou esse impacto com certeza eu não creio que isso tenha sido o móvel principal da eleição do Bolsonaro que eu reputo mais há um grande ressentimento grande ressentimento da classe média mais baixa um grande ressentimento das pessoas mais pobres também com a ausência de solução de problemas básicos o trabalho da Rosana Guilherme Machado é muito interessante para mostrar como eleitores pobres ou de classe média baixa que votaram em Lula e votaram na Dilma transitaram para votar em Bolsonaro por essa dimensão que eu chamo de ressentimento ela explica por outras razões mas que tem a ver com o fato de que há décadas 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 e décadas essas pessoas não conseguem se mora numa comunidade pode sair e morrer se quer botar o filho numa boa escola não vai conseguir se conseguir vai na escola é ruim se o pai ou a mãe idosa ficarem doentes vão ser humilhados no hospital o transporte público é uma desgraça então o ressentimento vem em grande medida por isso é claro que há as motivações políticas de uma sociedade com grande parcela aderem a esse perfil autoritário representado pelo Bolsonaro infelizmente a gente tem ainda essa adesão de uma parcela significativa da sociedade a esses valores como a gente viu na última eleição foi praticamente meio a meio apesar de tudo o que o ex-presidente Bolsonaro representou ele já teve uma votação altamente expressiva não me lembro de quanto foi uma coisa impressionante quase foi reeleito e a eleição do Lula foi feita a duras penas faz que voto a voto e com o apoio de um arco de alianças assim inacreditável a começar pelo alto então essa expressão eleitoral é a demonstração de que apesar de tudo o que a extrema de lei representa ainda tem apoio eleitoral significativo no Brasil é isso bom gente chegando ao fim a gente tinha combinado mais ou menos horários 20 horas para terminar para não ficar muito cansativo nem para o FICO nem para as pessoas que estão assistindo queria agradecer especialmente para o Galdo FICO por ter aceitado o convite de vir falar um pouco com a gente tem essa relação de orientação de mais de 10 anos todos esses trabalhos que o Daniel apresentou meus foram onde o orientou você tem que entender praticamente mais de 10 anos quase também agradecer muito por ele agradecer a todas e todos que vieram especialmente algumas pessoas que vão falar em outros dias professora Euritz querida professora Maria Paula era o último com a minha professora desde a graduação e todos que vieram enfim vocês estão convidados para os próximos dias agradecer a a Adriana Leonardo da Vinte que abriu esse espaço para a gente a Andi que auxiliou aqui o Emmanuel que auxiliou na gravação e a programação está nas redes sociais da DaVinte o projeto histórico da ditadura que eu coordeno o projeto de divulgação do conhecimento histórico algumas pessoas que participam o acolhimento da 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 amanhã amanhã vou falar só de amanhã porque o restante é espalhado pela da da das redes sociais vai ter o debate do livro da Bárbara Boulart que está que está organizando esse ciclo junto comigo e o livro dela que foi recém lançado no ano passado o passado em disputa Memórias Políticas de João Boulart e que além dela vão ter como debatedores a professora São Mané Assunção do IES da UED e o jornalista que tomaram uma grande vez com a mediação do Guilherme que veio aqui também e é isso esperamos vocês amanhã e nos próximos dias até sexta-feira muito obrigado Aplausos 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 Aplausos